O governo estadual deve anunciar nesta sexta-feira, na próxima sexta-feira agora, a nova classificação dos municípios do estado no plano São Paulo. As regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e São João da Boa Vista podem avançar para a fase verde do plano de abertura, que é a penúltima etapa, prevendo horários mais estendidos de funcionamento do comércio. Só que em Ribeirão Preto, especialistas estão preocupados com a taxa de letalidade do novo coronavírus, que é a relação entre as mortes e o número de casos. Com menos pessoas doentes, a taxa de letalidade voltou a subir. Há quatro meses, Juliana ficou viúva. O marido dela, Vitor Henrique da Silva Azevedo, de 24 anos, foi contaminado pelo coronavírus. A evolução da doença foi rápida. Uma semana depois de internado, o professor morreu. Em casa, outras pessoas também ficaram doentes. Ele não tinha nenhuma comorbidade, o que nos leva a crer que essa doença não tem um padrão. Os meus filhos tiveram a doença, mas sem nenhum sintoma. E poderiam passar para outras pessoas, caso a gente não ficasse em isolamento. Há uma semana da nova classificação do Plano São Paulo, que pode levar a região para a fase verde, a taxa de letalidade, que é o índice de mortos entre os contaminados pela Covid-19, voltou a subir. Em Ribeirão Preto, esse número é maior que a média do Estado e do Brasil. Até sexta-feira, mais de 31 mil pessoas tinham sido contaminadas pelo coronavírus em Ribeirão Preto. 864 morreram. Na primeira semana de novembro, a doença matou 4,5% dos infectados. Esse índice é o segundo mais alto da pandemia. Em maio, foi de 4,9%. No estado de São Paulo, são mais de 1,1 milhão contaminados e quase 40 mil mortes. A letalidade está em 3,5%. Ela também é menor na média do país, 2,9%. São mais de 5,6 milhões contaminados e 161 mil óbitos. O infectologista do Hospital das Clínicas e professor da Faculdade de Medicina da USP explica que os casos de contaminação têm caído nas últimas semanas em Ribeirão Preto. Por isso, acredita que a taxa de letalidade hoje seja reflexo das internações de pacientes de até dois meses atrás. Você tem o número de casos de COVID diminuindo, ele vem caindo progressivamente e nós temos um número de pessoas que morrem de COVID que não reflete o momento atual. A gente sabe que a pessoa que tem COVID, ela fica mais grave 10 dias depois que os sintomas iniciaram e quando precisa ir para a terapia intensiva, ele geralmente fica internado de 4 a 8 semanas. Então, a mortalidade vai ocorrer, quando ocorre, a gente sabe que é em 5% das vezes, ela vai ocorrer até dois meses depois que a pessoa fez o diagnóstico. Nos primeiros nove dias de novembro, foram confirmados 227 casos da doença em Ribeirão. Com a redução de novos casos, a expectativa é que o número de mortos também diminua nas próximas semanas. Quando a gente olha hoje casos, nós estamos vendo os casos caindo. Quando você vê o número de óbitos, eles estão caindo também. Óbitos absolutos. Mas se você faz uma relação entre o número de óbitos e o número de casos, aí a tendência é de aumentar. Porque os óbitos refletem um período em que tinha muito mais casos, há um mês e meio, dois meses atrás. Isso não é muito simples de entender, mas é provavelmente isso. No final da tarde, a Prefeitura de Ribeirão Preto não confirmou o registro de mortes provocadas pela Covid. De acordo com a Prefeitura, o Ministério da Saúde apresentou problemas técnicos no banco de dados e não foi possível acessar dados referentes às notificações e óbitos. No boletim de hoje, apenas casos confirmados foram divulgados. 121 novos casos foram registrados desde o último levantamento na sexta-feira. No total, o Ribeirão Preto já registrou 864 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, desde o início dessa pandemia, 31.800 pessoas foram contaminadas na cidade.